Olha, a primeira apresentação nossa, ele fez uma música muito linda para a turogueira Berço da Amizade é o nome da música Ele é cantor, compositor, agricultor, gente da nossa terra, né? Eu queria chamar o DIVG para cantar o Berço da Amizade E quero convidar também a nossa amiga turogueira, Tatiane Godoy Para trazer a nossa bandeira da turogueira A todos vocês, obrigada pela presença, a festa está começando Espero que vocês gostem, que Deus abençoe cada um de vocês E como eu falo sempre, pensamento positivo, fé em Deus, dá tudo o quê? Quem sabe? É isso mesmo, dá tudo certo! Vamos lá, DIVG! Boa noite? Boa noite! Oi! Frio, hein? É, eu não sei, eu menino também, quem sabe que vai dar tudo certo! Eu vou esperar que ele venha, por favor! Ah, meu filhozinho! Tá pra lá, dê! Tá pra lá, dê! Tá pra lá, dê! Aquele bom século, dê! Eu vou deixar o meu amor! Boa! 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 Aplausos Passas e fontes Belezas sem fim Que você não é sua vida Aqui nessa cidade Luz de amor e esporte Hoje é uma bela Aplausos 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 Tantas Famílias formadas Crianças Criadas Distrito da paz Exemplo De civilidade Esta bela Cidade Também é Melada Lojas Escolas E bares Casas E pilares Temos a fé Aplausos 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 Aplausos